Nothing more for you Tudo isso A ideia que surgiu do nada, né Nós começamos em 2022 a fazer meu aniversário aqui E o Valdinho Produções, ele deu essa ideia Teco, vamos fazer o primeiro flashback do ano E ficou Então já tá marcado na agenda Cuiabana de Festas O primeiro flashback do ano Sempre vai ser o meu aniversário aqui no Lamoreno Quero de longe prestigiar o aniversário do sobrinho Sim, não é mesmo, deu pra prestigiar o aniversário do meu primo querido DJ Teco Olha, é o primeiro flashback do ano Tá ótimo, maravilhoso Qual o recado que você manda pra ele dessa festa maravilhosa? Desejo um feliz aniversário que Deus renumine a vida dele Olha, João Oliveira Ficamos juntos, meu esposo, amigo dele de infância Sucesso, prosperidade, muita sabedoria e mais sucesso ainda Muita felicidade, mais saúde O primeiro flashback, casa lotada Fila pra entrar Estacionamento não tem mais O segredo é O segredo é Parceria com o programa variedade com o João Oliveira Galera, Gazela, Gazela, Páscoa e todo o carinho com o povo querendo ter o DJ Teco Que aceitou esse convite? Qual que é o recado que você passa pro DJ Teco? Mas o Teco merece esse trabalho? É a nossa cria, é o meu amigo A responsabilidade é grande Muito grande e feliz, né? Porque ele é uma pessoa querida, então ele merece nada mais Vai ter bolo no calado à tarde, mais tarde, de madrugada Sempre tem um bolinho, né? E o beijo Lua morena, uma casa cheia, uma casa aconchegante Não, não, muita saúde E o primeiro flashback do ano? Maravilhoso! Saúde e paz! O que não pode faltar? Saúde e paz! A gente não pode faltar em nenhum evento daqui, né? Mais uma vez, a gente tá aqui curtindo a casa, que é maravilhosa Parabéns, uma noite Formidável Não, chamada Formidável Maravilhosa, aí não podia faltar Eu pegava o carro escondido, eu moro no bairro Lixeira Aí eu pegava o carro escondido, eu descia da garagem Parabéns E esse cara que tem história junto comigo, hein? Formidável Jalifeira, achei ela, a perigosa Hoje de novo aqui no flashback Maravilhoso Formidável Promoção, show de bola E com o aniversário do nosso amigo, DJ Teco Teco, hein? Mais um recado pro DJ Teco Parabéns, Deus abençoe Show de bola, meu amigão Nothing more for you Abrabéns, Deus abençoe Ele abençoe Ou o ouvinte Agora